Felinhos! Que é danais de quedas! Seguinte, tô atrasado, muita coisa, te peço paciência, aliás, você que mandou o seu vídeo não listado, privado, segura, que eu vou mandar um link, resposta pro seu e-mail, você vai entender que o vídeo tá no ar e aí você deleta, beleza? Vamos fazer dessa forma? Por que que aconteceu? Valeu, sumiu, ah, não sei o que, o e-mail tá aqui, de repente, então agora tem que correr quanto tempo, sem o Jet Li, então vai ser uma coisa mais tranquila, mas com muita técnica, pra que você não faça mais erros. Filhos, sua máquina atrapa, HFW Informática Resolve, você já sabe, tá demorando pra entrar em contato, tá aqui na descrição o site, luxo, seguro, pessoal de confiança, fica tranquilo. Suárez, você percebe, a gente falou em Londrina, né, olha o tempo que tá, a demora, mas agora sai. Ele mandou pra mim, aí eu falei, filho, até falei, manda de novo, porque eu fiz uma confusão, ele mandou de novo, e fala, filho, beleza. O vídeo ocorre no Cartódromo de Maringá Race Parque, ou seja, um parque de corridas. É, a galera se reúne todo sábado pra treinar, nesse final de semana veio o Diego Faustino e a turma TF68. No fim do treino, o aluno do Diego saiu para dar umas voltas, decidi acompanhar para ter sempre a referência diferente da pista. Já acolando todo final de semana, lá, mas não consigo evoluir mais o meu tempo. Sempre 48, 47. Geralmente a galera vira 45. Muito bem. Bom, uma boa tática, quando você chega num ponto e te estagna, é sempre legal pegar um coelhinho como referência pra ver onde você pode melhorar, o que lhe faz diferente, que de repente você vai encaixar na sua pilotagem e o tempo vem. Então, luxo. Como a 400 tem mais motor na reta, decidi ultrapassar no fim da reta, onde eu já caí com outra moto. Perfeito. Mas não deu muito certo, me assustei com a velocidade, cheguei e passei reto, quase deu acidente. Perfeito. Avaliei o que poderia ter feito, se foi a velocidade, ou a cabeça, ou a cachaça, ou a zoeira, não encaixar, que não ajudou por causa do tombo no mesmo lugar. calibragem da moto, 29D, dianteiro SC, 24 traseiro, SP, quente. Luxo a calibragem. Aliás, se eu fazer isso, legal, melhora o SP na traseira mais duro que na dianteira, aí o cara, não, mas no MotoGP o cara põe mais duro e mais macio na traseira, mas é outra composição, é outra pegada, não tem nada a ver. No nosso padrão, lutinho, você põe sempre mais macio na dianteira e mais durinho na traseira. Se for pra igualar, iguala os dois, tá? Nunca mais duro na dianteira e mais macio na traseira com a nossa seleção de pneus. No exemplo que eu falo, por exemplo, você tem um SP e um SC, aí você põe o SP na dianteira e o SC na traseira, dá ruim, entendeu? É o inverso. Agora, se estamos falando SC3, SC2, SC1, você até pode dar uma brincada pra você que, de repente, usa mais frenagem na dianteira muito forte, desceu muito a mesa, ela tá desgastando mais o dianteiro que o traseiro, aí você pode trabalhar e você fala, mas, cara, 99,5% não faça, beleza? Deixa sempre o mais mole na dianteira, tá? Muito bem. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo sobre, eu fiquei de fazer a suspensão do jeito que eu gosto, né? Vamos pensar nisso aí, vamos pensar, é sempre vamos pensar. Moto original de suspensão, somente desmontada pra andar na pista. Faz um comercial do canal, comercial do canal, peraí, eu já vou falar, pra quem gosta de ver cagada, lá no canal tem um monte, pô, show de bola, tem um canal de fezes, mas vamos dar uma olhada lá, o fato é correr nos 10h30 do vídeo, valeu. Eu deixei aqui já aberto, que eu sou esperto, e aí aqui ó, Soares 87, então entra lá, tá aqui ó, Soares 87, tem 198 inscritos, se crescer, fui eu, você gosta, né filha? Bom, se não crescer, também fui eu. É, aqui ó, 10h30, vamos agir, vamos ver um pouquinho antes, daqui mesmo, e você já fica com o que aconteceu? Ou você quer ficar com o que aconteceu? Então fica com o que aconteceu. Só prendendo uma coisa, filho, você tá com uma R3, você fala que a energia anda mais, você quer passar no fim da reta. Felizinho. E essa, isso aqui é a falta, isso aqui é a falta da embeagem deslizante da R3. que ela desce, então você tem que trabalhar um pouco a embeagem pra ela não fazer isso. Foi uma das coisas, inclusive, que eu falei no review sobre a diferença da ninja pra R3, nunca mais fui chamado pro review. Porque, é, enfim. Vamos lá. Só fazer uma volta contigo, irmão, pra gente dar uma olhada. Ó, você vê que o coelhinho tá, tá bonitinho no passo, traçadinho, luxinho. Legal essa, essa colhada de pegar um alvo bacana. Então, ó, outra coisa aqui, você viu ali, só pra você ter uma ideia. Ele abre, ele dá uma aceleradinha, ele abre um pouco e vem fechando, ele faz um Vzão. E você vem fechadinho, tem que guardar no meio e voltar a reacelerar. Então, aqui é um ponto, por exemplo, que você viu dele, que é bom você fazer, que com certeza vai vir um tempo pra você aí, tá? Vamos lá. Sequência de S seu foi melhor, só que ele deu a mão antes que você. Então, ó, sua sequência de S foi melhor, só que aí onde ele espetou a mão foi melhor que você. Então, outro ponto que você pode pegar. Isso que é importante, filho, entende? quando você pega um coelho, você analisar essas coisas, porque por mais que a ninja tenha mais motor, beleza, mas aqui por você ter menos motor, a mãozinha um pouco antes pode ser um grande aliado aí. Vamos lá. Legal. Vamos adiantar pro fato, não? Bacana. E você vê que ele tá bem relaxado, né? Seve. Aqui você chegou um pouco mais rápido. Apagou bem a moto, ele segurou bastante, mas o traço tá bom. Truxinho. Ó, olha agora como ficou melhor, ó. Você viu que você deu aquela, entendeu? Essa, essa pegada aí. Tá bom, beleza, vamos lá. Mas muito bom pegar como exemplo. Dez e... Vamos lá. Venha, 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 venha. Vai chegar agora. Agora, saidinha. Ó, de novo, olha como ele dá pra um bem melhor que você, ó. Aqui era o pior momento pra ultrapassar desse jeito. Aquela pilotagem kamikaze. filha, aqui é o seguinte, ó, tá? É... Toda a saída do vídeo, ele aquece a moto antes que você, ele deixa ela, ela já liga e você ainda tá ligando. Então, difícil você tirar essa diferença de uma Ninja 400 com uma R3, certo? Pegando duas motos originais, é muito difícil. Então, você vai ter que forçar muito na frenagem. E a R3, na parte da frenagem, eu não tô falando, é... Estabilidade da moto em si, pra você dar uma alicatada e entrar, a R3 é até mais legal, porque ela tem a suspensão invertida, o chassi trabalha muito bem. Só que, o conjunto, o motor, embreagem deslizante da Kawasaki, a moto tá muito mais estabilizada. Você viu isso aqui, ó? Você tem que trabalhar bem a embreagem, porque senão ela vem mesmo quicando, e se você ficar em cima da moto em pé, praticamente o tempo inteiro, você vem recebendo tudo, e a moto ela vem fazendo isso aqui, ó. Em vez de ela fazer uma coisa uniforme pra um lado ou pro outro, ela vem fazendo assim, ó. Tá? Então, você põe mais gás, só que se você botou mais gás, já vai entrar e prestar atenção no que você vai fazer, vai vir mais rápido, não pode ficar com frio no painel, porque se você achar que chegou mais rápido, não sentiu bem, já era. Então, assim, o que eu acho, se você sai junto, e tá você aqui, a moto aqui, beleza. Cara, tem duas, três motos de diferença, é muita loucura forçar essa frenagem, entendeu? Vale a pena encaixar e sair grudado. Se na próxima você saísse mais grudado, então, o grande lance aqui, pra você ultrapassar nessa época que você queria, era sair melhor na curva da vitória. E aí, aqui, quase dá um merdeiro máximo, né? Você ia ser um kamikaze, você vê, pega o filho que tá treinando com o Diego, você já mata ele no meio, já dá um puta de um problema, e já é. Então, aqui, filho, você colocou em risco todo mundo, não faz mais, tem que ter mais tranquilidade. Ali, na sequência de S, seria um outro ponto, mas a pista é apertada, então, o lance é você fazer onde você queria, que era aqui, só que melhorar essa saída de curva, concentrar, e a R3, ela necessita de um trabalho de embreagem. E, outra coisa, não é matar toda a embreagem, ou mais de a metade, é um pelinho só. A R3, um dedinho, quando eu andei com ela, e encapuava, é um dedinho pra aliviar, tá? Porque você vende a meia embreagem, dependendo da altura que você fica, que você deixa, você já mata ela antes, aí ela vem muito solta, e também não entra, aí quando você solta, ela sente e quica mais ainda, tá? Então é isso aí, são as dicas que eu posso te dar, de resto tava luxo, legal a escolha aí, e é isso, filhão, sem kamikaze, sem kamikaze, um abraço pro Pedro Kamikaze, que não tem nada a ver, que a galera fica pegando no pé dele, Pedro Kamikaze foi meu aluno, tá? Então, respeita o máximo pelo menino, certo? Aqui a gente tá falando do kamikaze, daqueles, perrarboa, perrarboa é o ponto, é perrarboa, isso aí mesmo, vamos pro próximo, filhão, leão da montanha, grande edilo do Santos, é o seguinte, ó, o Edim, pra quem não sabe, é a S1000 que, num outro vídeo que eu postei, que vai comigo, tá no seu, não sei o que lá, foi só eu deixar o menino sozinho, já me faz uma dessa, você entendeu? Vamos lá, boas, durvá, como ele costuma, todo domingo à tarde, importante, domingo, 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 na estrada dos alveiros, tem aquele treino, não fala isso, tá? É, dessa vez deu ruim, venho nessa descida, há mais ou menos uns 80, 60, eu não posso falar o que você tá aí, que 180 é muita coisa, terceira marcha, desço uma marcha, e entro a mais de 100, mais ou menos uns 30 km por hora, é, pelo ódio você ouve o ponto-ataco, mas não entra a segunda marcha, tem mais um toque no câmbio, e aí caiu o neutro, é, bem na hora que tava iniciando, e a sensação, foi ter sido empurrado para frente, a moto ficou quadrada, alicatei tudo que eu podia, e vi que não seria o suficiente, se eu tenho freio, terminei a curva dentro da valeta, inclinado, mas eu vou salvar a pergunta, fiz certo, ou daria para fazer a curva, mesmo no neutro? Foi tudo muito rápido, já fez essa curva em terceira marcha, mas ela espalha muito, acredito que neutro seria escapado, tem lá, 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 do valseta, tá aqui, isso é um, um negócio que a gente tem, na sua opinião, que você conhece muito bem esse trecho, abraço, o filho, super corsa, V3, né, 32 dianteiro, 28 traseiro, luxo, a calibragem, só que às vezes você usa, o pneu às vezes tá meio morto, que eu já falei, mas você já trocou, mas tudo bem, bom, é, seguinte, é, vamos lá, é uma reta que você vem lá, quem vê meu vídeo, vem lá, mas eu vou usar 180, e você entra uns 150, e é uma, ela é uma curva, que, é fácil, mas é muito rápida, e pra você se lascar, é um, dois, então, fica com o vídeo aí. bota pra cá, vamos mostrar os três modelos, jeito, jeito normal, luxo, esse é o jeito normal, e tá certinho, jeito moleque, vamos ver, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, E dizer, ah, entre nós aqui, Lulu Santos, você tem certeza que você não deu dois tapas ali? Porque o que acontece, dependendo da redução que você faz, se o giro vem muito quente e você dá dois tapas num pique, ou vem fazer terceira pra primeira, ela entra em falso ou neutro, a BMW tem um pouco disso, e uma das coisas até bom pra proteger o motor, né? Então, pode ser, pode ser que você se confundiu e bateu duas sem querer, no calor da emoção, porque quando você vem mais quente, fica mais rápido, mais rápido, você dá aquela embananada com o pé. E aí você dá duas, ela entra no falso ou neutral, né? E aí já era. Você fez a pergunta, fazer em neutro é tipo entrar numa rotatória também, mas tá na embreagem, fica muito leve a moto e a chance de dar um ruim é gigante. Pra nós aqui em cima, mas você tem o efeito de giroscópio ainda rolando, e a moto tem equilíbrio pra fazer, só que acontece que a leveza é gigante, então é melhor você tentar fazer, sim, do que passar reto e dar, porque você vai ter velocidade pra isso, só que é bem complicado e é desafiador. Então, é, tem que treinar. Isso é melhor você treinar numa pista e depois você faz, porque daí, se tiver passar reto, vai passar na brita, né? Aqui, já dá na... aí só a gente faz um tail of dragon, vai pendurando as peças aqui e já deixa, né? Mas é o seguinte, filho, veja só, você tá, ó, outro ponto, por exemplo, terceira pra segunda, no shin igual você fez, pode acontecer de você não ter dado aquela pressão no pedal da marcha também, e é o kick shifter, e aí ele entra em falso metro. No começo, quando eu peguei a 10, você lembra? Que ela dava um... quando eu fui andar ali e tal, ela dava uns... duas vezes de um falso metro, até com um romeirinho e tal, o que que aconteceu? Eu regulei um dente pra baixo o pé, onde eu encaixo a bota, porque justamente a sensibilidade, então eu desci em um minuto e aí quando eu dou a paulada, não tem mais aquele, será que eu engatou ou não engatou? Então a pressão do pé é fundamental, se você vai com o pé de boneca, já era, tem que ser com o pé bom, tá? Esse é um ponto, pé de boneca. Segundo ponto, redução de duas muito rápido, num curso de espaço, que é o que parece ali, bum bum, também é ruim. Com a 10, com a 6, é mais difícil, mas com a 10, tem aquela que eu venho de quarta e vou lá pra segunda. Se eu deixo muito perto, a segunda não entra feliz, se eu dou uma espaçada um pouco melhor, ela entra mais feliz. Então esse timing também é bom, trabalhar bem a embreagem. Se você deixa só no quick, é complicado. Mas eu acho que, de repente, você ali foi mais o pé de boneca do que qualquer coisa. Então mais pressão no pé, porque eu acho que você usa a embreagem pra fazer as reduções. Então, embreagem, pressão no pé e já era, tá? Porque quem faz com quick, é importante também a boa pressão e não deixar tão pequeno o espaço pra que não aconteça isso, beleza? Então o fundamental é a força ali, tá? Se você for deixar também pra trabalhar próximo a essa redução, lembra daquela pegada da embreagem, meio, meio e já era, beleza? Olha o tamanho das redações que me vêm. Olha aí. Geron W. Fala, filho, espero que esteja bem, assim como eu estou. Eu percebo que você tá muito bem, filho, porque quando você digita tudo isso, é senão que você tá em paz, tá com tempo, tá feliz. E fala, agora eu vou teclar. Isso aconteceu muito no bate-papo, ó. Teclar. Ó, primeiramente quero agradecer por todo o conhecimento que tem nos dado. Fica tranquilo. Então, aqui pra isso, filho. Missão, missão é missão. Mesmo que às vezes nós esquecemos dele. Missão é missão. Se puder, manda um salve pro comboio SP. Abraço pro comboio SP, que acontece direto lá, quando você pega imigrantes, descendo pra praia. Um grande abraço pessoal. Abraço pessoal do comboio SP. No último domingo, dia de eleição, decidi sair da baixada pra colar em Romeiros. Perfeito. Domingo de eleição, aliás, eleição é um dia que você tem que sair pra fazer essas coisas. Não tem coisa melhor que na data de eleição. Porque não tem outro dia pra você fazer isso. Tem que ser na eleição. Então, já é maravilhoso. Foi meu terceiro rolê lá. Fui, então, com a minha poderosíssima R3 Monster. A versão com mais cavalos de todas as R3. Au! Principalmente pelo holograma amarelo dourado. Você tá ligado, né? Foi uma semana bem chuvosa esse IP. Não brinca. Tá foda, né? Cara, não sei o que aconteceu. Estamos vendo em Londres, velho. Um clima desgraçado. Se não me engano, até sábado para domingo choveu. Agora também não vou mais dar tarde. Tá frio, tá? Pois bem, dianteiro, M5 Half-Life. Meia vida. 29 PSI. Traseiro, Rosso 2, um pouco mais de 228 PSI. Aí agora você trava. Mas, caraco, tal. Eu sei. Eu falo. M5 Rosso 2, mesma coisa. Tá? Vai tranquilo. A diferença é que é bom colocar os dois para. Então, não tem. Mas assim, quando eu falo que é o mesmo pneu, tá? Põe dois M5. Põe dois Rosto 2. Na pesquisa você tá. Pô, não sei se eu vou de Rosto 2, M5. Beleza. Quer fazer essa aí? Tá bom. Fica tranquilo. É o mesmo pneu. Angus quente. Calibrei assim que cheguei em SP. Mas, como estava uma manhã fria, deve ter variado e não levei isso em consideração na hora. Vídeo 1. Eu estava um pouco ansioso para o rolê e queria estar no pneu novo. Afinal, na Baixada só tem reta. Nós fomos pela Castelo e cortamos até Pirapora de Bom Jesus por uma estrada que eu nunca tinha ido. Então, fiz uma cagadinha por estar sempre no retrovisor, pois tinha mais um parceiro com menos experiência que eu no rolê. Melhor que você deixou ele ir atrás de você, tá? Vai conferindo. Só que o mais importante é a frente. Eu estava um pouco ansioso para o vídeo 2. Estava um pouco ansioso para o rolê. Mas você vê que você está ansioso duas vezes, ó. Então, é ansiedade, filho. Você precisa tratar essa ansiedade. É ansiedade que vai te fazer mal ainda. Queria estrear o pneu novo, afinal, Baixada só tem reta. Você copiou e colou aqui, filho. Você está copiando e colando e fazendo o pneu de novo. Cheguei chegando em uma das primeiras curvas e já me joguei. São três raças. Segue o link dos vídeos. Eu não vou cair nessa, não. Nós vamos direto para a pegada. Ah, tem mais coisa. Espera aí. Vale ressaltar a importância de bons equipos, pois se eu estivesse de roupas convencionais, certeza que o rolê teria acabado ali. Apenas da baixa velocidade, pelo menos o bife não teria... Pelo menos o bife da mão teria sido arrancado, com certeza. Peço desculpas. Primeiro, peguei meio longo. Fique à vontade para cortar um trecho. Não cortei nada. Segundo, por profanar vossa Romeiros com minha experiência. Não, não vou afanar. Fica tranquilo. Fica com o vídeo aí. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. Não dá para isso. Já está na qualidade. Por que não está tão na qualidade? Agora vai estar na qualidade. Voltemos. Como dizia que vivemos. Sensação de estar igual. Mas tudo bem. Não, melhor não. Vai dar uma pincelada. Um clima bem bonito, hein? Eu vou contar um segredo pra vocês aqui entre nós, beleza? Eu nunca ando sete horas da manhã. Então, filho, se um dia você vai ter o prazer de me encontrar na estrada, você nunca vai me achar no período loucura fazenda, que é das seis da manhã até as dez da manhã, porque você tem que estar meio dia na sua casa. Então você nunca vai me achar. O máximo que eu falo, nossa, eu tô... É sair oito horas pra chegar nove horas no posto, pra tentar começar a chegar lá dez e olha lá, certo? Por quê? De manhã, frio, pista fria, tudo ruim, já era, eu odeio acordar cedo, certo? Pode ver que a maioria dos meus filhos, quando pega o primeiro, que sai sete e quarenta da manhã, eu não faço. Faço uma classificatória que tá valendo, porque eu sou obrigado, mas se eu pudesse, eu já mudava isso aí também. Então, assim, esse treino da manhã é só por obrigação. Aqui no caso, se vocês for andar, mas tô falando treino da manhã, pra mim, é o classificatório. Livre, eu nem faço. Eu não perco o tempo. Você não ganha, mas aí, tô dando uma dica a mim. Então, cara, de manhã, 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 toma cuidado, porque a pista, ela é fria. Não começou a ficar da hora ainda, entendeu? A orvalhada tá lá, vamos lá. Ó, ó. Ela mesmo, hein? Não sei como que é. Opa, caraca, peraí. Não sei como que é. 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 Vamos lá. Essa é uma curva que eu gosto de abrir lá bastante. Então, aqui, eu já vou tá bem mais pra cá. É isso aí mesmo. Mais um pouquinho ainda, tá? E aqui, é uma curva que eu evito muito, ó. Você se preparou bem antes pra entrar nela. O esquema dela é fechar aqui, ó. Você fecha ela aqui. Pode ver nos meus vídeos. Pode ver nos meus vídeos. Quando eu falo que você se preparou antes, eu falei besteira. Você começa a entrar nela um pouquinho antes do que deveria. Tá? O preparar tá certinho. É entrar um pouquinho antes. Então, pode ver que eu fecho ela aqui, ó. E é uma curva que eu faço muito tranquilo. Porque, se você reparar nela, ela é uma curva assim, ó. Tá? Você tá aqui, ela faz isso. Então, a chance de calçar o pedalado, quando você tem uma curva 90 graus e fazendo um L pra cima, é gigantesco. Então, o que você tem que fazer? Abre ela bem. Vai entrar. Com a moto mais ou menos inclinada pra poder reacelerar e sair forte, que é uma subida. E aqui, se você acelera muito forte, de 600 de mil, a frente começa a vir flutuando. Porque ela vem muito assim, ó. Então, essa aqui é uma curva que eu faço de primeira. Tá? Quando eu venho quente. Quando eu tô mais ou menos, eu faço segunda. Mas, ela não é uma curva que você pode vir entrando e inclinar e acelerar. Entendeu? Ela é uma curva que você tarda a entrada, belisca e sai acelerando. É diferente. E aqui você entra e começa a acelerar, ó. Só que acelerar inclinado e em pé na moto, porque se você tá com a câmera no capacete, ela tá caindo, você tinha que estar pelo menos aqui, ó. Pra tá com a moto mais assim, ó. E não aqui, ó. Certo? Então, com a moto mais assim. Que aí você vai tá com a moto mais em pé, mais área de vontade de pneu. E aí vem toda aquela lenga-lenga que eu já expliquei. Maravilha. Peneu. Pode ser o pêndulo pra que você limita a inclinação motociclética. E aí, não vai fazer isso. Entendeu? Ó. Pedaleira foi o primeiro a pegar. Certo? Calçou. Pé de cabra. Nela. Levanta. E vai embora. Então, lembra. Quando você tem uma curva de situação assim, que ela é 90 graus em subida, tarda a entrada, entra um pouco mais à frente. Mínimo de inclinação possível pra você poder acelerar. Tá? Então, você usa muito o traço. Certo? Aqui foi o quê? Entra, inclina mais, calça na pedaleira, levanta a roda traseira, escapa e vai embora. Então, aí aconteceu isso aí, filho. E pista gelada também, né? Já vai que vai. E aí já era. É isso aí. E você viu que o seu brother queria passar pro segundo de você, que você ficou olhando pra ele e falou que ele era mais... Ele falou, agora é uma oportunidade de eu passar em cima dele. Não é brincadeira. Bom, filhos, é isso. Próximo e-mail. Daniel Badzinski, The Bad Boys. Como diz a Kathleen das EX10, queda de mundial. Kathleen é nossa família do sul, né? Então, o Daniel também já faz parte, porque tá aqui agora. Então, é uma família grande. Essa família atinge o globo. Bora pra análise. Pneu slick, power slick, Evo 200. Na traseira. Calibragem 25 PSI quente. Pista Guaporé, Rio Grande do Sul. Eu não conheço essa pista, mas tudo bem. Filho, é o seguinte, é... Bom, vamos lá. Curva do túnel. Fiz quatro voltas, com a saída com cobertor, voltei para o boxe, para ferir a livragem, deixei 25 libras, voltei para a pista, dando uma volta boa. certo. O slick da Michelin é diferente do slick da Pirelli. Então, eu me lembro, na época, que a calibragem do Michelin é um pouco menor que a do Corsa. Tá? Então, a gente trabalhava uma calibragem diferente. vale a pena dar esse confere aí. Salve engano, na época, como foi em 2015, era 22, 23, quente. Tá? o Michelin, ele é... Vocês têm que tomar cuidado com isso. Eu faço a calibragem universal, mas, quando vocês pegam o Power, um pneu slick, por exemplo, se você colocar em Pirelli, Supercorsa, você vai ter várias planilhas de calibragem recomendadas pela própria Pirelli, inclusive. Com o Michelin não é diferente. Então, vale a pena você dar um confere, porque essas calibragem que eu passo também, inclusive, de pista, é olhando dentro desses critérios aí. Tá? Então, é um pouco... Não, 25 tá luxo também, não é isso que te derrubaria. Mas, assim, ele fica um pneu um pouquinho mais lorinho. Eu vou explicar uma coisa do slick já já. Bom, muito bem. Oitava volta cair, mas acho que está rápido, mais rápido, eu acredito que 1,22. Certo? Sou categoria B em track, pois piloto é de 1,8, do Pedro Sampaio recorde. Tô lendo conforme você escreveu, tá? Mas track é track, faz 1,12 a 1,20 na categoria piloto. Então, agora eu vou traduzir. Ele é piloto da categoria B, o recorde é do Pedro Sampaio, que virou 1,8. Então, o pessoal faz na categoria piloto de 1,12 a 1,20. E ele tá na categoria B. Vamos lá. Detalhes, pneu montado e usado o vasilheiro na montagem. Não lavei antes de colocar na moto, mas depois da sétima volta isso é risco. Olha, vasilina geralmente é usado em todas as montagens, porque você, pra não destruir a roda, pra ficar mais fácil de dar o pneu, passa-se lá. Não é o problema. A não ser que o cara pintou o pneu, foi até a de bandagem lá e aí já era. Mas se você usou cobertor de pneu, você deu 8 voltas, não seria isso. Beleza? Muito bem. Pneu tinha um slick 2 antes. Usava 24, 25. Dava bom grip. Esse que tinha, estava querendo terminar. Ele, pois é meio uso. Percebi na primeira parada, que os pneus não estavam enrugando. Por isso aferi. Pois nessas primeiras 4 voltas, ele veio 27 libras. Onde eu baixei 25. Depois da queda, eu olhei o pneu. Pouco enrugado também. Temperatura ambiente 21, pista seca, umidade 50, 70%. Então até a umidade. Agora sim. Enfim, analisa aí. Coloco mais de uma passada na mesma curva pra analisar. Beleza. A umidade vai dar mais performance, tá? O grip do pneu, quando ele tá quentinho, é o grip do pneu. Uma das coisas importantes é que é o seguinte. É muito bom fazer isso pra você depois trabalhar com a calibragem que você quer. Mas, pneu slick, ele exige uma regulagem um pouco melhor da suspensão. Tá? E aí isso é muito particular. Eu fiz um setup que eu tava chegando lá. Mas geralmente, você tem que trabalhar essa suspensão. Porque como ele não faz, o pneu slick ele não faz muito isso aqui com o sulco. Ele faz mais esse trabalho. Então você precisa trabalhar a suspensão pra você sentir esse trabalho o mínimo possível pra não influenciar no seu rolê. E aí você fala, mas qual que é? Aí, irmão, aí é... Aí é... É muito... É muito delicado, entendeu? Quem tem a oportunidade de fazer um curso comigo ou de um personal alguma coisa ou quem sabe quando eu faço... Fizer uma aula online eu dou essa letra porque essa aqui eu tomei no rabo pra caraca pra entender. Então não pode ser assim. Você gosta, né, filho? Não, talvez... Talvez eu mudei ideia. Vamos lá. Fica com o vídeo aí. Vou colocar uma passada a um primeiro. Vamos lá. Invenção. Cresce e vai embora. Uma coisa importante, filhos, de novo. Cuidado com esse negócio de... Essas engasgadas, entendeu? Isso acaba influenciando bastante nas versões. Pensa que não. Mas existe um trabalho aqui. De repente já tá meio que perto do limite acontecendo ali. Esse próprio vai e volta não dá tempo da moto se acertar de novo e ela escapa, tá? Eu tô falando isso. É um pelésimo? É um pelésimo. Mas ajuda. Então é muito importante trabalhar sempre bem o traço, tá? Mas aqui foi... Foi um traço bacana. Vamos pro... Pro que dá o up. Vamos pro que dá o up. Você fez curtinho, né, filho? Eu queria ter visto pra entrar um pouquinho antes. É, ó. Tá vendo, ó? Vamos lá. Inclinação demais. Ó. E começa a acelerar já. Que aí já tá no ponto que você tá acostumado, que é uma referência que você tem de reaceleração, só que você tá bem inclinadão e vem no grifo porque você passou oito voltas iguais e aí você fala agora é nóis. Só que aí tem um negócio que você relata. Desgaste do pneu. Por mais que o slick dure muito mais que as bolinhas ali, a borracha faz parte dele. Então, a estrutura acaba também trabalhando um pouco mais. E aí, nessa hora, quando você começa a ser mais agressivo, você precisa sempre lembrar da margem entre. E eu já falei isso pra vocês, vou dar essa dica de novo que eu acho que vale muito. Existe o primeiro fato que é encostar o joelho no chão, que é o que todo mundo quer. Depois que você faz isso, eu quero encostar o cotovelo. Depois que você faz isso, você começa a parar com esse negócio, porque você começa a arregaçar essa bonete, a arregaçar tudo, você só vai usar quando for necessário. E nesse segundo estágio, como que funciona? Eu encostei o joelho no chão, opa, menos acelerador. Tirei o joelho do chão, grifo máximo. Então não tem como você dar um gás um pouco mais forte se está bem enjoelhado, porque você está com pouca hora de contato. Então lembra disso, saiu o joelho, grifo. Não saiu, menos, tira o joelho, grifo. Porque se você tentar tirar o joelho, você já vai subir a moto. Certo? Então o joelho vai servir para duas referências quando você está rápido. Limitar a inclinação e ser seu aviso do reacelerador. Beleza? Que você vai reacelerar, porque ele sai, desencosta e já era. Então aqui você inclina demais. E olha, você vê que aqui quando você inclina demais, ela já dá o primeiro sinal que ela vai escapar. Provavelmente ela fez isso aqui assim. E aí você perde ela e já era. Entendeu? Aí você vê que até entra um pouco no controle de tração, parece, mas já era tarde demais, porque senão acelerou ele com muita brutalidade. Olha lá, ele dá uma... mas aí já era tarde demais. Então quando for fazer a reaceleração, lembra de levantar a moto. No primeiro que eu passei aqui, você estava mais rápido que essa acelerada e mais seguro. Então é um fato importante e sempre essas escaparas de traseira, principalmente quando o Guidão faz isso aqui, a traseira saiu antes. É um outro fato consumado. Então fica tranquilo, não foi a vaselina, certo? Você fez a calibragem muito bom, importante fazer essa parada, mais acelerar inclinada de mil ou põe mais controle de tração ainda para você poder dar uma aceleradora e... Ou então lembra disso, sacou? Já era, tá? Mais V nas curvas. Mais V. Próximo. Felipe Martinuso e vai ficar para o próximo, filhinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero sempre ajudar com vocês nesse análise de quedas. Estamos chegando a total. deixa um like se você ainda não deixou, se inscreve se não é inscrito e comenta alguma coisa aqui embaixo que é importante porque daí esse vídeo vai ficando bem relevante e ajuda uma galera porque eu acredito que esse análise de queda é uma aula online, tá? É até praticamente um curso online bem bacana e quem entende aproveita e dá um passo gigante na pilotagem. Tio Gueda! Tio Gueda aguardo o próximo. Tio Gueda aguardo o próximo. Tio Gueda aguardo o próximo.